Olá e sejam novamente bem-vindos a mais um podcast aqui da Casa do Carvalho, eu sou o Brunacis, voltando com mais um Jornadas do Carvalho Podcast, que semanalmente a gente comenta aqui, agora semanalmente a gente comenta os episódios de Pokémon Journeys, o anime aí de Pokémon dessa temporadazinha, e mais uma vez estou aqui com o Sr. Ligusta. Oi pessoas, como é que vocês estão? Voltamos aqui para comentar mais um episódio, um pouco atrasados, um pouco atrasados, mas aqui, IndigoCon, IndigoCon aconteceu, foi incrível, inclusive se você perdeu, você perdeu um evento muito legal, perdeu uma experiência assim, incrível, mas você pode rever e assistir tudo lá na Twitch da Casa do Carvalho, que é twitch.com barra Casa do Carvalho, vai lá porque você pode conferir ainda essa live lá. Todos os momentos já estão salvos, vai depois de você estar subindo no YouTube, mas aproveita e já vai ver lá no Twitch, porque foi muito, muito legal, mesmo, mesmo. É uma das melhores experiências minhas com Pokémon, e enfim, valeu muito a pena. E hoje a gente está aqui com convidadinhos também, né? Convidadinhos, vocês repararam que eu não falei Pé de Gusta, porque Pé de está ausente, não sabemos o porquê, na real, mas está. E aí a gente supriu a ausência dele, com, assim, quem já ouviu o cast principal aqui da Casa do Carvalho já conhece, mas quem ouve só o Jornadas, primeiro que você está errado, segundo, que, assim, conheçam, ok? Essa gente linda e maravilhosa aqui, primeiro o Kross. Olá, sejam bem-vindos a Casa do Carvalho, meu nome é Matheus Kross. Então, aqui com o spin-off dessa vez, né? É, exatamente. E temos também a Rey. Olá! Tudo bom, pessoal? Tudo certo, tudo certo. Assim, a gente já está lá, né? A gente assistiu o episódio junto e vocês falaram, vocês estão acompanhando zero dessa temporada, certo? Exato. Olha, eu acompanho o que passa na televisão de vez em quando, isso é o meu acompanhamento. Olha, se servir como currículo, eu assisti o episódio do Jogong, porque a Rey me puxou para assistir, mano. Eu já peguei a assistir. Aí não tinha como, né? Aí não tinha como. O Jogong capturou aquele Jogong, e depois desse novo episódio, me olha. Nossa, Rey, vê então o episódio sem ser esse que a gente está comentando hoje, vê o anterior. É, o anterior foi o Jogong, teve destaque, foi bem legal. É, foi bem legal. Foi muito legal. Você vai gostar, você vai gostar. Mas então, gente, o episódio aí de hoje, a gente teve mais uma aventurinha de Ashe e Go em Rowan. E agora, lá na cidade da Flannery, Leverage Town, né, Gustavo? Exatamente. Voltaram lá para Rowan, porque aquele amiguinho deles, ai gente, não vou lembrar o nome não, porque... É, é. O Ashe derrotou lá na Batalha da Fronteira, lá no início da temporada de Jornadas, né, que tem o Hariyama e o Maitiena. Então, ele ligou para o Ashe e para o Go pedindo ajuda, porque o tio dele trabalha com fontes termais, né, e as fontes termais da cidade secaram. E eles estavam acusando um Absol, que o Absol é conhecido como Pokémon Desastre, né, onde ele aparece e coisas ruins acontecem. Mas, na verdade, ele pressente os desastres e vai tentar resolver. Por isso que ele sempre é vício nos desastres, mas as pessoas confundem e acham que ele é o causador. E aí, querendo tudo, descer o cacete no Absol e o amiguinho do Ashe não quer deixar. Aí, chamou os pesquisadores, né, tipo o Ashe e o Go, para ir lá resolver essa situação. Pois é, exatamente. Cadê a Luísa Mel para proteger o Abifão aí? Luísa Mel! Não, verdade, assim. Foi uma coisa que eu até estava falando com o Gusto um pouco antes, que eu gosto disso, assim, quando eles abordam esse tipo de temática da... Que, na verdade, é bem real, porque tem muita gente que tem esses tipos de ilusões, assim, com alguns bichos, né. E o Gusto até citou um exemplo, tipo, do gato preto. Porque é isso, tipo, cara, tem gente que é irracional, mas ainda tem gente que acredita nessa sandice de achar que, ai, o gato preto passou na minha frente, meu Deus, estou azarado, sabe? É, mas se fosse só acreditar que a pessoa vai ficar azarada era uma coisa. Mas o que que faz? Sexta-feira 13, costumam maltratar os bichinhos. É, maltratar pra... Pegar gato preto pra, tipo, assim, judiar, machucar, porque acha que vai trazer má sorte, então tem que matar o bichinho. Que isso, gente? Não, a vida, se você é uma dessas pessoas, você está na minha lista negra. É, nossa, não, por favor, sai daqui. Assim, sério. A gente não te quer por aqui, real. Você não é uma pessoa bem-vinda. Assim como uma série de outras pessoas. Mas, enfim, voltando pro assunto principal desse cast, desse episódio. Cara, foi bem divertidinho, assim. Foi legal, foi bom. É primeiro que é sempre bom revisitar esses lugares antigos. E foi legal porque a gente não viu só o Abisol, né? Também teve Gleles ali, teve Snorrent e tudo mais. O Kroos, inclusive, lançou uma ali. Essa seria lançar a braba total. Que seria o Snorrent, de repente, virar uma Frozless, né, Kroos? Eu quero muito ver isso, mano. Porque, tipo, você tem, vai, três Gleles ali e os três estão obedecendo ao Snorrent. Mano, é a mulher da casa, tá ligado? É a matriarca do rolê. É a matriarca, mano. É a mãe com chinelo e espada de São Jorge te esperando em casa, é isso. Mas, não, tipo, cara, na hora que eu vi aquela cena que o Snorrent saiu de trás, eu pensei, é isso, ele é o gangster que comanda a família, tá ligado? A família. É, ele era só o bebê que, né, os Gleles estavam tentando proteger. Era o caçula. Eu ainda prefiro a minha Loria do Kroos aqui, é isso. Não, a Fic é de vocês, né? Aí a Fic é livre. Mas, enfim, estavam lá, né, esses... Acabou que eram esses Snorrents e esse... É, esses Snorrents e os Gleles, que estavam, tipo assim, eles acabaram indo parar naquelas montanhas, nas migrações deles, e congelaram tudo. E o rolê era esse. E o Absol tava tentando avisar todo mundo que, olha, gente, isso pode gerar um problema maior do que só, né, as fontes termais de vocês, porque tem um vulcão ali na cidade. E aí tem uma explicação toda que o Gol dá do vulcão, porque se aquilo tudo é congelado, quando ele descongela faz uma grande força de vapor, esse vapor poderia causar uma grande erupção, que faz uma tragédia. E aí, né, tipo, o Gol e o Ash sacam isso e tentam ajudar o Absol a impedir que o vulcão entre em erupção. E foi bem legal. Eu gosto desse momento meio ciência que tem no anime, né? Lógico, nada muito complexo, não é também o mundo de Bikman, mas... Bikman! Mas, é, há um conhecimento ali e tal. E foi interessante, foi uma aventura, assim, legal. Não foi um episódio que foi, tipo assim, nossa, meu Deus do céu, esse episódio foi incrível. Mas também não foi um episódio ruim, né? É, tipo, não foi aquele episódio dos Gulping, né? Ai, pois é. E do Logicolo também, né? Não, não. Foi um episódio com um pouquinho mais de historinha, assim, simples, mas uma história legal. E, assim, queria jogar uma pergunta pro Crossy Prairie aqui, que é a galera que tá mais distante do anime. E, assim, Ray, primeiro você. O que você achou do Gol e da captura dele do Absol? Eu achei muito... Eu achei muito fofo, velho. O Gol é o tipo de treinador naturalista que eu gosto muito. Naturalista é aquele que, tipo, salva os Pokémon e os Pokémon quer ficar com ele, sabe? E isso é uma coisa que eu admiro muito nesse personagem, porque dificilmente tinha isso, né? Tinha, tinha, ocasionamente, de vez em quando, muito ali a colar lá no iniciozinho, sabe? E, bom, como eu disse, né? O Absol é um dos meus Pokémon favoritos. Depois que o Gol pegou o Jugong, então, acabou, né? E veio a minha resposta. E o senhorito Cross? Assim, na moral, eu achei bem idiota. Eu sabia que você ia falar assim. Eu tô aqui pra falar o lado bom, fofinho das coisas, o Cross tá aqui pra desgraçar mesmo. Pra ser o realista da situação, tá ligado? Porque, mano, cara, pelo que vocês comentaram enquanto a gente assistiu o episódio, ele capturou um Suicune, tipo, o Suicune tava preso. Ataque de oportunidade, beleza. Eu acho válido. Eu acho válido, tipo, pô, tá ali, né, tipo, vai salvar o bicho, é legal. Ok. Mas, mano, sei lá, tipo, é o rolê mais Game Shark que tem no âmbito do anime, saca? Tipo, olha, o bicho tá ali pegando fogo, vou capturar ele pra salvar ele, sabe? Calma, calma, eu vou defender aqui o gol, porque aquilo, né? Ih, olha lá, golzete, vai lá. Vou capturar o quebola, porque o óculos também é apuros. Mas aí, tipo assim, não, mano, foi só pra isso mesmo. Você tá liberado, você não tem que me... Você não é obrigado a me seguir, não. Eu sei que, enfim, né? Foi só ali pra te salvar. Vai com Deus. Ó, mas assim, não querendo ser gol-hater, é muito conveniente, né? Assim, é uma fórmula muito fácil, né? Você resolver essa treta. E, ai, poxa, assim, eu não queria te capturar, sabe? Pra ficar comigo. Mas, se você quiser, né? Oxa. É, porque, tipo, o Ash vai lá, ajuda o Pokémon, o Pokémon escolhe, segue o Ash. Ai, mas o Ash tem batalhão com o Pokémon, ele enfraqueceu, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Gol também vai lá jogar Pokéball, o Pokémon, o Pokémon não batalhou nada. Ai, mas não enfraqueceu a Pokémon, jogou a Pokéball e capturou. Aí agora o Gol jogou a Pokéball no bicho que tava lá enfraquecido. Ah, mas jogou a Pokéball no bicho que tava enfraquecido. Você quer dizer, o quê? Não, tá certo. O tutorial de Pokémon mostra isso, só que a gente vai comentar de dar HP ou menos. Tá com a Pokéball que... Que é show. Obrigado. O Gol... Eu só tô falando que é, tipo, eu acho idiota, porque... Se é... Assim, tipo, eu não tenho nenhuma base do anime. Mas se o cara capturou um Suicune nessa lógica, o Absol não ia ser diferente, tá ligado? Sim, sim. É que, assim, o problema pra mim tá aí meio que quase ser repetido, sabe? Porque é uma situação de apura dele salvar e, ai, nossa, assim, pode ir embora, sabe? Tranquilho. O problema não é nem... É que, assim, acho que no caso do... O que me incomodou nesse episódio quanto à captura do Absol é que o Absol, ele tinha uma responsabilidade, tava protegendo os Gleli com o Snow Runt e o Caralho A4. Tava protegendo a montanha, tentando investigar o cara e a treta. E, mano, ele não tem nenhum laço com o Gol, sabe? Tipo, o Gol foi o cara que ajudou ele por cinco minutos e já virou o melhor amigo. É, tem um pouco disso, assim, não criou um laço grande. Assim, não é... Não é sendo o hater do Gol, porque eu acho que ele é um personagem mais oro do que o Ash. Mas, tipo, nesse quesito, boa parte das vezes que eu vi o Ash ter essa situação de capturar um Pokémon sem batalhar com ele, o Pokémon era o destaque do episódio ou ele interagia o suficiente com o Ash pra, tipo, pô, beleza, esse cara não é um psicopata e eu vou seguir ele, entendeu? É que teve os momentos que o Gol, ele... enfim, ele respeitou o Absol, tipo assim, ele... O Ash tava ali nos momentos assim, tipo assim, ele teve uma troca com o Absol de... Ash, calma. Ele não tá atacando exatamente a gente, ele tá impedindo a gente por algum motivo, vamos investigar. E ele conseguiu compreender o Absol. Aí ele ficou, nossa, eu me sinto compreendido e completo por esse treinador, eu preciso ir com ele. Aí não, é aquele jogo que já tava na Pokébola. Aí ele falou, ah, velho, porque assim, o Absol não protegia a montanha, não era o protetor da montanha, ele tava lá porque ele viu que ia dar merda e aí ele falou, aí deixa eu ver se eu ajudo aqui. Aham, aham, sim, sim. Então, tipo assim, aí ele falou, velho, o que eu vou fazer agora? Não dá pra fazer mais não, eu não senti nenhum desastre aqui por perto, não? Não vou fazer isso aí. Eu gostei quando o Albuquerque falou assim, ai meu Deus, aconteceu outro desastre. Quem sabe isso também dá um presságio, né? Uhum, pois é. O desastre que está sendo esse anime, é isso? Mas, assim, eu só acho meio bobo, sabe, esse tipo de captura. Eu acho que, sei lá, seria melhor resolvido se eles conseguissem resolver a situação e sei lá, se eles usam algum bicho pra resgatar o Abissol, salva o Abissol, no final, ah, todo mundo termina em paz e o Abissol escolhe com ele. Sei lá, acho que tem mais a cara de... uma cara mais justa, sabe, mais limpa do que esse negócio, assim. O do Suicune pra mim tinha sido engraçado, não achei zoado, achei engraçado do jeito que foi, achei legal, mas esse tipo ficou repetido, no mesmo estilo. Eu acho interessante que assim, no caso do Abissol, ele, eu acho que é senso comum que ele coloca o Tindereis, o Grooke e o Pikachu na porrada, tipo, 10-0. Pra mamar. Bota pra mamar. É, eu não sei como family friends eles estão, então, tipo, vamos esperar um pouco, mas, mas é, ele volta pra mamar, tá ligado? Então, tipo, ele chegar como uma adição ao time do Go, assim, do que eu ouço vocês falarem, tanto em cash, quanto em off, tudo mais, ele é um cara que tem muitos Pokémon insano, né, tipo, ele captura mesmo. Tem uma galeria ali. É, então, tipo, mano, por mais que ele, é aquela coisa, dos jogos mesmo, a gente tá capturando, completando a DX, no anime, nem sempre seria diferente, né, tipo, pô, capturei aqui acidentalmente, acontece, quer vir comigo, beleza. Aí, aí formulaça a partir disso, o que pode ser interessante é o que vai vir depois, né, esse episódio, ele tem bem cara de fillerzão mesmo, só pra dar aquela transicionagem de uma área pra outra, até porque, pode falar do pós-créditos? Pode, Até porque quando mostra o pós-créditos do episódio, já mostra o Go metendo a bolada na cara da Iris, e isso ficou meio errado, na real, né, ficou meio estranho. Mas ele joga pokébola, acerta ela, e já mostra o episódio, tipo, nessa vibe, e tudo mais, mostra a Iris com a roupinha de champion dela, de princesinha da Disney, que é muito da hora, inclusive. Isso é muito legal. Então, eu acho que a expectativa mesmo fica pro próximo episódio, esse aqui foi aquele, aí vamos relaxar um pouquinho, assistir, ir um pouco, tal. Acho que essa foi a vibe mesmo, e, de fato, acho, por exemplo, seria interessante alguns pokémons que tem esses pseudo-lendários, né, que é o meu caso do Lucario, na quarta geração, a gente tem o Dragonite, e o Orcair, mais ou menos, mas o Dragonite mais na primeira geração, o Tchernitarr. Ó, calma, e antes que a galera te mate, não é o pseudo-lendário, Dragonite, Salamence, não é esse daqui que a gente tá falando, tipo, um pokémon que tem uma vibe de lendário, porque, tipo, o Abyssor, ele tem esse rolê pela lore dele é meio que isso, é isso. Abaixem suas pedras, caralho. É porque, tipo assim, ele é um pokémon que ele é meio diferenciado, assim, sabe, ele tem uma... Ele sempre foi tratado como algo mais especial, e seria interessante se, tipo assim, tivesse uma sequência de episódios de desastre, tipo, ok, foi esse, e aí depois terminasse sem capturar o Abyssor, fosse embora, mas ele ficasse olhando depois pro gol, aí depois tivesse um outro episódio como um desastre, se fosse um mini arco. Seria legal, seria legal. É... Sim. Aí eu acho que... Então, só colocar a música triste do Chaves quando ele tá indo embora da vila. Que o Abyssor sozinho na montanha. É, aí o Gu olha assim... Padrão! Padrão! Padrãozinho! Aí eles vão pra Capulco, tá ligado? Esse é o plano. No caso, pra Lula. É, exato. Não, mas, assim, apesar desse rolê, o episódio ficou legal, ficou divertido, tipo, é o que o Cross falou, é o fillerzinho, mas é um filler bom, né, considerado com outros tantos que a gente teve aí nessa temporada, bem legal, bem de boa, assim. Eu não vejo por que reclamar e falar que tinha que ser do West, tipo, mano, não tinha nada que ligasse o Abyssor com o West, não tinha nada que ligasse... É assim, não tinha nada que ligasse com o gol, não tinha nada que ligasse com o gol também, mas o gol é o louco das capturas, sabe? Então, tipo, é muito mais lógico que ele vai chegar junto e não o West, né, numa situação neutra, assim. Então, a galera viaja, mano, a galera viaja. Eu também fico irritado com isso e, na moral, gente, aceita, o gol tá aí, é isso. Não tem mais o que fazer, aceita, ou então dropa o anime. Talvez não seja mais pra você. É isso. A galera ainda reclama do visual do anime? Como é que é? Não, o visual, pelo menos, a galera deu uma calmada. Até porque, né, não tem o que reclamar, tá lindo. Maravilhoso, mano. É uma animação, assim, tal. Esse episódio em si, ele teve alguns momentos de baixa qualidade, teve uma cena ou outra, assim, que você ficava... Olha, vou te falar que eu não... não peguei não, viu, sinceramente. Ah, mas é tipo aquele frame do Naruto que o Pain fica com o cara distorcido, então, tipo... É, não, nem é esse, tipo, teve alguns que não foram, que foram, tipo assim, frame principal mesmo, mas assim, é mais porque eu tava de olho e vi, mas, de todo modo, essa temporada como um todo ela tá bem animada, a equipe de Pokémon, o estúdio, a OEM, ela é um estúdio muito bom e tá bem competente com o anime, e, enfim, mas isso não chega a ser um problema, mas ela tem essa birra, tipo assim, queríamos que o Ash fosse o protagonista, e o Ash, atualmente, ele tá muito secundário, é isso, o Goal é o peizinho. Ah, mas assim, pelo menos agora teremos o Ash protagonista, né, no próximo episódio aí dele com, buscando o ranking dele lá no Mundial, e trazendo de volta a Iris, que também tá no ranking no Mundial, né, que tá batalhando ali, então, cara, vai ser interessante essa volta dele, você lembra em que ranking que ele tava, Augusto? Eu não faço a menor ideia. Ah, não, eu já tô lembrando, amigo, porque o off-screen desse anime, é, vão tacar ele no ranking, sei lá, no que quiser. esse episódio, vai ser que ele subiu pra classe outra, então, se ele vencer a Iris, ele, a classe U tem o que? Top 100? Top 100. Hum, ok, entendi. vai ser a matriz de champions, pela primeira vez que a gente pode falar isso, né? É, assim, eu quero saber se a Iris vai ser mesmo campeã, porque tá meio confuso essas informações, em alguns lugares eu já vi dizendo que ela é a campeã de Nova, em alguns lugares eu já vi dizendo que não, é, eu quero ver o episódio pra saber, porque tá meio confuso isso, mas, putz, se ela for campeã, eu vou achar do caramba. E aí, tem um grande desenvolvimento pra Iris, assim, sabe, que ficou faltando lá na saga de BW, porque o que que não faltou em BW, né? Não é mesmo? Aí teve uma entrevista, acho que foi com, vocês estavam comentando, né? O, o cara tava comentando, tipo, pô, eu gostei de animar até Diamond Pearl, aí depois de Blackheart, cara, eu ri tanto. Te ziflam pra frente, não, aquilo lá foi maravilhoso, aquela resposta ali foi ótima. Novamente, puxando o Jabá, se você não viu, a gente leu lá as respostas de One, um dos diretores, lendários aí do anime de Pokémon, lá na Indigo Com, tá? Então cola lá, pesquisa, procura pelo painel da Arena Dragão, onde a gente falou do anime, e lá a gente comentou um pouco sobre essas perguntas e respostas aí que o Gusto lançou pro menino e o One, menino não tão menino assim, nada menino aliás. Eu respeito, o senhor e o One. Ah não, o menino e o One é nóis, é nosso brod, senhor doutor. É, se fosse BR, tava aqui no bar, aqui de baixo, aqui jogando truque, então, pelo amor de Deus. É, então. menos hierarquia aí, mas enfim, e ele comentou isso realmente, mas assim, pelo menos, a Rey tá animada pra volta da Iris, né, a Rey? A sonoplastia de porta-rangendo da Rey foi muito boa. A gente vai odiar por isso, mas eu acho a Iris a campeã mais sem graça de todos. Nossa, que isso, que isso. Mais sem graça de todos, eu também descordo. pra mim adianta. Não tem como ser mais sem graça, não adianta, Exatamente, coitado da adianta. Eu ia falar, eu tava com medo de falar isso e acabar sendo apedrejado, tá ligado? assim, em qualquer, qualquer afirmação que você faça hoje em dia sobre a funquia Pokémon, você vai ser apedrejado por alguém. Ah, então não adianta, não tem como escapar. assim, quando eu joguei o XY, adianta, assim, como eu zerei relativamente rápido, eu fiquei tão forte no jogo, que é o Trontos Bicho e tudo mais, que adianta eu nem sentir, tá ligado? Uhum. Passou, eu olhei e falei, pô, cadê o Champion? Tá ligado? Não, mas nem as coisas, ela é muito sem graça, tipo, ela não tem nada que... Não tem uma personalidade da hora. É, uma personalidade, não tem uma história legal, uma participação da história. E o foda é que ela chegou justamente depois de Cynthia e da Iris, que assim, a Iris, apesar de se pesarem, essa galera gostou da Iris nos jogos, né? Então, tipo, ela chegou depois dessas duas presenças femininas, e ela foi, tipo, completamente, eu sou modelo, eu sou linda, tá bom? Eu, por exemplo, acho aquela guria do jogo, acho que no anime, ela não chega a se destacar assim, também, né? Não, acho que ela quase nem aparece no anime, ela aparece e ainda leva um pau do... ela apanha de alguém lá, de quem que ela apanha? Não, ela perde ninguém não, ela não perde do Paul? Ela não perde do Paul numa partida lá, da Mega Evolução? Só pela zoeira? Isso, que Paul, o Paul foi de Amante de Pelo, não, Alan, Alan, chega Augusto, você entendeu, para de graça aqui. Ah, frisco. Eu sou o vivo aí. Ah, frisco. Era. Não, menino, ela nem lutou contra o Alan, não. Ela não aparece em algum especial da Mega Evolução? Ela aparece, ela lutou contra o Ash, contra o Ash Greninja. E assim, a luta foi pau a pau, a Mega, a Mega Evolução, e ela ganhou. O Ash Greninja. Só que aí, tipo assim, ela ganhou, mas o Ash, tem que estar aqui de igualdade contra ela. Pois é, não, você viu, uma campeã que está de igual ao igual para o Ash, ou seja, fraca. Ah, não, calma aí, não é qualquer Pokémon não, tá? Não, vamos continuar, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, eu tenho meu anime, dessa temporada, Augusto, chega, para o, para o, para o, você está causando, Augusto, chega. Ai, eu que estou causando, né Bruno? Eu que estou causando. Se as crianças forem brigar, eu vou ter que separar, vocês não param aqui. Mas assim, é, enfim, agora, o Paul, já estou com o Paul de novo na cabeça, o menino Gois está lá com a captura dele, o Dabsol, próximo episódio aí, a gente vai ter então a volta da Iris, para batalhar com o Ash, o Ash rumando, o top 100 do Mundial, veremos, né, com o que vai ser isso daí, qual vai ser a solução, Dragonite contra Dragonite, o que eu acho, talvez, uma treta legal, e interessante de ver. Sim, sim, estamos aí ansiosíssimos, para ver essa batalha, e, porque o Dragonite da Iris, ele era bem, bem, bem forte, assim, ele era bem, bem marrento, ele ficava de marra também, com o Farisar de do Ash, então, e o Dragonite do Ash, pelo contrário, ele é todo amorzinho, todo fofinho, eu acho que é fêmea, né, ele é meio manzona, assim, sabe, o Renan Vidal, ele tinha confirmado, que era fêmea, a Dragonite do Ash. Pois é, então assim, eu acho que seria legal, vai ser um contraste massa, porque, ela é fofinha, assim, mas na hora da batalha, e a gente viu ali, no Contra o Megalocário, né, é o poder de mãe, né, mano, é, se mete com as meninas, e tomando o tapão na cara, né, é, o poder da chinela, exatamente, mas assim, falando aqui, outra coisa que eu queria comentar, já aproveitando aqui, puxando o gancho, porque a galera, quando o Renan fez esse vídeo, a galera ficou, ai, mas o Renan falando, não quer dizer nada, porque na tradução, não sei o que, só que assim, gente, o cara, ele recebe um arquivo da Pokémon, um arquivo oficial, um arquivo completamente detalhado, e que se você não segue aquilo ali, é uma treta do caralho, entendeu, então assim, o cara recebeu a porra do arquivo oficial, velho, que mais você quer reclamar contra a porra do arquivo oficial, porra, caralho, o cara fala é lei então, né, mano, é, tipo, não que ele fala é lei, mas ele tá passando a informação que é oficial, tá ligado, vem no Media Kit da Pokémon, mano, é isso, ai tem gente que fala, ai não, mas não sei o que, caralho, ah, meu Deus, não aguento, vai, Gusto, fala alguma coisa que eu tô, eu acho, só que o Bruno tem que ser um pouco mais friendly, e segurar aí a boca suja, porque pode ter crianças nos ouvindo, ele só tomou uma sequência aí, de uns 10 palavrão em hit, ah, esse sou eu, é isso, ame, ame me ou date me, é isso, ai, ai, olha, esse não é o melhor rodão, é pra você usar não, tá, olha que você pegou aí, no ponto meio complicado, Bruno, mas enfim, gente, então esse foi o episódio dessa semana, e já falamos também do episódio da próxima, e, acho que é isso, né, tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar, Cross? Cara, é, eu acho que só o fato deles terem esse hábito do anime, de ficar revisitando, as regiões, tipo, no início, assim, sendo, eu só achei até ruim, né, eu acho muito da hora rever esses pokémons de Hoenn, num traço mais atual, e, e numa, é, numa, num estilo mais, mas, de acordo com o que a gente precisa, né, de pokémons atualmente, com o público e tal, sim, e, e fica aquela expectativa, pô, a gente vai ver a Iris, fica a expectativa de, pô, será que você vai ver algum Jim Leader, será que você vai ver algum outro personagem de Hoenn, sabe, tipo um Norman da vida, um Bert, porque, porque não, né, então, então é o tipo de coisa que me faria ter interesse em acompanhar jornadas, tá ligado? Sim, sim, sim. Ray? Yeah? Mais alguma consideração? Coffee, coffee, Roy, Confirmity, coffee, coffee. Só isso que eu tenho pra dizer. Alfa Safira 2 e Omega Ruby 2. Deus, me livre e guarde. Ah, eu curti. É, eu sou muito neutro com relação ao anime, então, pra mim, é tudo curtição, beleza, a única coisa que eu, que me surpreendeu nesse episódio, foi, que eu adianto, a gente tava assistindo o compartilhamento, né, e aí travou um frame, tava o Glade lá uma hora, e depois no outro frame sumiu, ui, teleportou, desapareceu, nossa, eu me quebrei rindo, gente, foi muito mágico. E fora que, essa cena, ela já é meio cômica mesmo, assim, tipo, como eu tava transmitindo, eu não vi com esse corte mágico, que vocês viram que deve ter ficado melhor ainda, mas, tipo, já era o Glade, tipo, perdido, ui, ele estava aqui essas horas, cadê? Ah, vou pra lá, aí ele sai, assim, tipo, já é engraçadinho, imagino que o corte que vocês tiveram, deve ter ficado ainda melhor. Ficou muito bom, né? E aí, Gusta, considerações aí sobre esse episódio, finais. Eu adoro a Absol, foi bom vê-lo de novo, fazia tempo que ele não tinha um destaque assim no anime. Pois é. E é sempre bom ver a Absol, mandem mais a Absol, façam a Absol andar mais com o Gopo, ele aparecer mais, ter mais tempo de tela, acho que isso é justo, e isso é necessário. E vamos que vamos pra o novo, semana que vem, eu quero ver essa batalha aí entre campeões, será que teremos? Iris campeã? Beijamos. Né? Pois é, seria legal, serem interessantes. E verdade, né? O Absol não pode chegar a ser capturado, e depois sumir, né, Lucario? Mas, assim, esperamos que isso seja bem trabalhado, e diferente de muitas outras coisas que tem sido essa temporada. Mas bem, gente, então, esse foi o episódio dessa semana, lembrando de nos seguir em nossas redes sociais, ok? Casa do Carvalho ou no Twitter, Casa do Carvalho Cash no Facebook, e Casa do Carvalho aí no Instagram, no YouTube, na Twitch, em Twitch inclusive que a gente tá próximo, muito pertinho de virar parceiro, certo? Então vamos lá, acompanha a gente, se vocês virem que a gente abriu live, mano, dá uma forcinha, sabe? Só pra gente bater essa meta aí, que vai ser delícia, vai ser gostoso demais. E... Até porque a gente não fala só de Pokémon lá, Tipo, a gente tá jogando, mas a gente fala sobre qualquer assunto, então trocar uma ideia... É, exato. Exatamente. Ah, hoje mesmo, tipo, antes da gente começar a gravar aqui, eu tava jogando o Forbidden Memories lá, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, e a galera toda tava curtindo lá no chat. Enfim, Cross, valeu, muito obrigado, deixa o seu recadinho aí, as redes sociais pra galera. As minhas redes sociais, pra quem quiser acompanhar, é Twitter e Instagram, arroba, me deixa desenhar. E é mais que não fiz. Tá deixado, menino Cross, tá deixado. Autorizado. Alô, me não autorizou. Opa. E Ray, pode mandar, pode lançar a Braba, Ray. A Braba aí vai ser, então, Instagram e Twitter, arroba Ray Auro, simplesinho, logo mais eu vou abrir um apoia-se, em que vocês poderão me apoiar, com um valorzinho simbólico, mas ainda assim, receber recompensas inespeciais, dentro do conforto da casinha de vocês. Sim, nossa, gente, as artes da Ray e do Cross. Vai desde wallpaperzinhos, até papelarias fofinhas, pra imprimir em casa, e decorar o caderninho de vocês, mostrar pros amiguinhos, que tão tendo aulinha online, organizar seu diariozinho, enfim, gente, de tudo muito. Pra quem gostou da caneca do Substitute, ó, já sabe. É, vai ter cartelinha de adesivo de Pokémon, fiquem ligados, que eu tô soltando algumas lá no Instagram. Nossa, inclusive, o chaveirinho do Substitute Ray, maravilhoso. O meu chegou hoje, bem feliz. Gusta, suas redes sociais, amigo. Vai lá, gente, me segue no arroba leegusta, underline, L-E-E, Gusta, underline, e é isso, vai no YouTube também, é youtube.com, barra L-E-E, Gusta, e me acompanha, porque no breve o canal volta, agora que a gente parou, né, estão podendo respirar, estão de novo voltando na vida, então, aí a gente volta a fazer as coisas sempre, né? Exatamente. E, as minhas redes sociais são Bruno Assis, com Z no final, Bruno, A-S-S-I-Z, ok? Tanto Instagram quanto Twitter, segue lá, é nóis, tamo junto. E, enfim, o Pad Games, né, também não tá aqui, mas é arroba padgamesunderline, Twitter e Instagram também, vai lá, segue o trabalho dele, maravilhoso, que tá fechadíssimo com a gente, aquele lindo, que nos deu um bolo hoje. Enfim, gente, até semana que vem aí, esperamos ir escampeã, ok? Um abraço a todos vocês, até a próxima, valeu e tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti